52 Agora temos o que? Esse daqui Reduzo o call down Esse daqui 25% de rádios Mas eu perco vida Caralho, é um papel Bom, foda-se Um véio aqui Hyper? Que porra é essa aqui? Hyper Hyper Ah Esse aqui é o que? Meu amigo Nossa, o tanto Descoberto, ó Fiz um, dois Esse aqui é o três, ó Limite 30 Speed Aqui dá gold Ó Aqui dá gold, ó Mágica, secreto Finalizar Pronto É que dá mais velocidade aqui, ó Detende esse Hyper aqui Ah Nossa, ó Tá mais gold Vou pegar isso aqui, ó Caralho Oxi É que já tem garlic, né? Se eu for só pelo canto lá Caralho aqui Quero ver o que tem lá pra frente Ó Chance de sorte 50 Colossão de alguma coisa Colossão de alguma coisa ali Caralho? Forte Ó Caralho aqui Caralho aqui Caralho aqui também Wild, né? Que delícia, velho Boca Boa Incrível duração dos armas Caralho aqui What the fuck Puta grama Porra, isso aqui faz Ei, lava lá em frente Caralho aqui Caralho aqui Caralho aqui 10 mais coins Armas Dois projétil Mais dano 18, quer ver 14 Esse velho é muito bom Ó Esse aqui Mais dano Foguinho, né? Nossa, esse velho é muito bom Dinheiro Ó Pombinha aqui Ó Puta merda Pombinha boa Olha lá Olha lá Ela Tirador Neve What the fuck? Vou dar o Reduzinho em 10 segundos Caralho É mais Estou morrendo já? Agora ficou melhor Parado, os bichos chegam nem perto A área aumentou Vou dar o Reduzinho em 10 segundos Chances de catar futura sei lá o que Mas porra Espeitagrama bosta Cadê o Cadê os Tipo o Cadê o Cadê o Cadê o Cadê o Cadê? Matou o cara, mas e aí? Bora mata ele bomba a pombinha retorne pegar um Dora? XP Tá dando 20 de dano, né? Eita porra, aí não, hein? Começou a ficar pequelão. Porra, esse Tiagama tá uma bosta, hein, velho? 20. Fila da mãe! Cumbia do caralho, velho. Ah, mano, isso aqui é foda, hein? Não gostei do véio. Opa. Ai, pô, velho. É porra! Ah, lá. T-Strive. Escudo. É, deve matar os caras aqui de boa. Mais dano, né? Que bosta pictograma. Dark. T-Strive. 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 Vem cá, vem lá. Vai! Que raio merda também, né? T-Strive. T-Strive. Incrível duração de volta como muda aí. A área aumentou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou e ferrou. Isso. Despefamento. Aí é foda, hein, velho. Olha o dinheirinho. Vai. 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 Foda, velho. Vai. Vai. Sai de mim, bicho, velho. Vai, vai, vai. Explodi tudo agora. Porra. Vai. 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 Caraco. Caniêêêêêêêêê. Tja a filha. Elche. Segunda. O que é isso? Três, mano. Caramba. Uspê. O que é isso? O que é isso? Caralho! 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 Ota! Dark Bombinha! Coen vale 10% Ah... Bora! Ah... Caraca! Pombinha! Estão arregaçando! Cara, essa build com pombinha! Eita porra! Nossa! Está arregaçando tudo! Caralho! Armo! Olha quanto ali! Reduz damage em 1! Porra! Porra! Aquela ali! Ah... Hehe! Porra! Reduzão ali, ó! Bora! Caraca! Sai fora! Sai fora! Ai! Caraca! Essas pombinhas estão arregaçando! Ah... Não! Ah... Estou vendo uma esponha nenhuma! Sai! Sai! Procorro! Dá mais dano neles! Porra! Isso! Caralho! Vai! Pombinha! Ajuda! Caralho! Sai! Porra! Isso aqui! Caraca! O garlic! Poluiu! Ai! Hydraulic... Tomo! Não é um dia ou não! Caralho... Parola Caralho que evoluiu pra caralho Mano feito com qualquer nada Parola Perdeba a cara aqui Ahm Melhor dar o meu fogo Bora Era um rimã, velho Cadê meu XP, porra Aí é foda, né Limpa, mas eu quero a XP, porra Puti não, esse pentagrama Fiz merda, hein Merda pra caralho, tá, porra Pichão Caralho, que gasposa aí, porra Passou Vai, 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 vai Ô, marola Marola? Uma rola Operação de vida, né, mano Deve ter XP pra caralho Aí é foda, né, velho Puta merda Eu não gostei, velho Meu XP é tudo pro saco, velho Não, aí não, né, velho Pelo amor de Deus Caralho, ó Caralho, ó Caralho O saco, ó. Mais dano. Tanto, ó. Aí é foda, né? Agora sim, ó. Medusa, medusa, medusa. Essa medusa, porra. Vai. Vai, ela, porra. Teatório do caralho, vai. Tá dando XP, velho. Puta que páreo. Cadê o XP dessa porra? Ah, meu baú, velho. Puta merda. A grama ficou mó perda. Ah, mas vou pegar. Mais dano. Quero mais dano. Ah, mais dano. Vai morrer, vai morrer pra porra, velho. Vai morrer pra porra, velho. Oi. 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 Bora. Ai, não. Isso que é foda, velho. Isso que é foda. Isso, isso, isso Sai 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 Me deixa em paz, porra Ah Ah Me deixa em paz, sai Caralho Ai, porra Não, tá dando XP, véi Isso que é foda XP merda Opa, agora o Pintag funcionou, hein É assim, ó Eita, porra Ai, caralho Redustamagem 3 Mais 4 Ah Mais 4 Errou Ok Mas tá tão bosta o XP, hein, véi Não dá pena, não Vai Tem, tipo, 100 de puta, né Ai Ai Ai, porra Não dá Não dá Não dá Não dá Sai 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 Fora Fora Bora, porra Vai Morri Nossa Ó, a área fica em 5 segundos 5% Projeto mais rápido Duração efeito da arma Speed Sorte Ah, mais alguma coisa nova Agora é chique É bom A fita grama achou uma merda A fita grama achou A fita grama achou Espí A fita grama achou A fita grama achou A parada de boa né Ah, carácter pique A fita grama achou Esse cara nem chega perto A fita grama achou 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 Valeu pelo follow Agora vou pegar Mais um aqui Bem-vindo Mais um aqui Mais XP Esse XP é o melhor Aqui Marlic Já foi Para os ovos Mais 32% E se que eu tava Fodão já Ai fodeu Mais dano Mais dano Ah vai O cara ainda chega Mais um pouco DPS Mais área Aqui O cara ainda passa Filho da mãe Véi Caralho Porra Deu um pouquinho a vida Tem que dar dois golpes Pegar mais dano Uma palmarola Uma palmarola Eu peguei Bíblia Água santa Pedido a água Caralho 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 Pombinha Chega um perto, deixa eu ver 2, 1 Chega, puta que pariu Vamos morrer, amor Morreu, mômia Três, velho, vai vir três de uma vez, será? Oh, é aleatório essa merda, velho Oh 2, nossa Uns 20 de dano Poxa, ei lá Meu bosta Feitou 10% agora Agora sim, ó Mais dano Tudo vai dar mais 10% de dano, a área é maior Quero a área maior 1, 2 Nossa, ele tem muito mais HP 20, acho que é 60 É, esse galo aqui é de 40 40 Não é 50 16 16 É, ainda tá meio bosta É, ainda tá meio bosta 1 1 2 3 golpes Tá, merda Não dá Caralho, arregaçou, velho Caralho Ah, puta Ah, puta Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah E aí 1 Aaaaaah o que que eu pego aqui a oito por sete call down caralho 16 ah não não velho, nossa speed maturação tem que pegar tudo eu gosto desse cara cadê o damage aqui 10% a área a área dele é maior ó a área 410% caralho porra ai uou uou WTF 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 roubada essa mina velho olha essa porra ah ah playboy comendo de pizza seu rabito 5 conto 5 conto porra 5 fucking contos mano WTF 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 temporária essa porra velho porra porra mas eu não quero pagar ah então ele tá ficando gordinho no mcdonald's né eu tava 5 conto isso aqui não sei se tá agora a informação né porra mas se é fora do Brasil né porra e aqui cinco reais é um centavo aí um fucking centavo mano joguinho é difícil velho você pensa que é facinho assim mas quando eu tava com a área mó grande velho não sei o que aconteceu velho e era temporária aquela porra velho 400 por cento velho esse pentagrama aqui é mó lixo velho é porra 3 e 29 puta 3 e 29 caramba 5 reais é 3 dólar aí ah tá o dólar é quanto? um real? um real? um real aqui da... não o euro tá 4 conto né velho 4 conto mano vou pegar essa aqui vou pegar essa aqui pô agora eu tô... não entendi minha área sumiu é uma cara gigantesca pote eu não entendi muito bem velho incrível duração da arma perfeito bosta velho ideária a área a área tá 10% velho o 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 a o o o o tem uma uma que de vídeo aí então pra cá de vídeo aí tá 30 60 aqui tá 3 3 e-mail 4 com sair vai dar o que dá uns uns 500 dólar né o quentinho dólinha eu não vou pegar os pombinho que pombinho faz porra nenhuma aí eu peguei um velho a merda vez que é foda eu tô indignado a área área ele sumiu velho eu tenho uma rtx 2070 super então só vou pegar a próxima geração de prática de vídeo é ó ó 2070 pica né velho eu tô com a 1060 peidando ainda o peidando a bichinha já e olha esse jogo né mas nos outros é assim né mano os caras vai lançar nessas porra desses drive aí vai fudendo a paca de vídeo e vai tirando desempenho dela é uma merda mais um projeto de água porra vamos ver que tá porra é o água santa aqui no chão e eles pisa e tomam dano mas some né é muito aleatório onde cai essas porra velho e aí e aí e para cá vem alguém e aí e aí e aqui é um bilhão papapapapapapapapá Nossa, me ferrei Cai aqui no meio, vai, cai, cai, cai As vezes, olha, não sei por que eu peguei Nossa, tá dando quantos danos? 10, velho Tem que ser 40 pra matar essas porra Ai, caralho Eita, matei alguma coisa ali que eu não vi E aí, tá no Lost Bosta lá Lost Bosta Cara, essa porra é aleatória, quer ver? Eu acho que ganhamos 3, né? Ó, o dano tá quanto? É, não é de... Tudo mal não é ruim Ó, o Galic tá no 1, água santa aqui, ó Tá, vai mais outro Ó, porra Isso Mais água santa Mas é maneirinho isso aqui, né? Simples, né? Tá água santa, acho que... Tá full, hein? Água santa tá full Tem que pegar o quê? O alho aqui, né? Isso, venham pra água, venham Venham, venham Se eu pegar o Galic aqui no... Comarola Recupera X... Recupera a vida, né? Tá mais... Eu vou pegar mais HP, velho Vida aqui de HP Vou pegar um franguinho aqui, ó Ó Porra, nenhum Eu não sei por que eu peguei aquela merda Daquele combo ali Peraí Venham, venham, venham Porra, também é mó aleatório Me cair essas merda, né, velho Isso, sobe, sobe, hein? Pá, pá, pá Caralho, dá 50 de dano, mano Sai, sai É os verdes eu mato Não, não, venham, venham, venham É, é A bruxinha que explode é o caralho, velho Tem que ficar... Sai! Ai, que safada, velho Vai! Hihihi Yes, yes 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 Yes, yes Yes, yes Eita Pô, aí, fodeu Ai, fodeu Ai, os moços estão grandão Eu não tô conseguindo matar mais Eu não tô conseguindo matar mais Ó, deixa eu ver Ó Que boa Vou pegar mais um Ah, Jesus Ai, Deus - Active as Ai, Deus Que boa Oi Nossa senhora, véi Deixa eu soltar, pum Deixa eu soltar, pum Mais dano, mais dano A... Essa aqui é arma, né? Nossa, estão me ferrando aqui, véi O Skodal O Ai Correr, né, véi Correr porque... Tome Tome Caralho, véi O que vem essa merda agora? Tome 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 O que é isso? Olha! Sorte do que, velho? Puta! E aí 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 50% de Gluck Já tá full ali, né Sorte pra aparecer essas merda aqui Não, porra Errou Errou Zarya Vai, vai Ai, Jesus Reduz o condom em 0.5 Área Dando base, tá em 30% Vai pra 40 Área Dá mais de 10% de área Vale O que aconteceu aqui é tudo? Ai, sai Aqui, aqui Área Vibria Nossa Agora acho que vai dar boa essa rune Soul Eater Envolve Garlic Status Heart Power Incrível Caralho, véi Nossa Que delícia, véi Cara, acho que ficou bem melhor agora, hein Mata, mata, mata Essa medusa de bosta aí que pode me dar trabalho Nossa, véi Olha só, véi Pô, da hora Oi, olá, olá, olá Caralho, véi Ó Adiciona um charge O Pissihone Aí Mais um, tá nesse Mais um nesse Caralho Olha lá Que foda, véi Eita Tomeu imbrando da bicha ali que Boa, da hora essa build, véi Área Já área aqui Notou mais a área véi Olha lá, olha lá Nossa Esse bicho vai nem chegar perto de mim é a medusa velho ó vibra papo bíblia vai lá 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 na medusa ali a nada de perto de mim porra mano esses bichos é muito forte ó Faz nada de dano nessas porra Com medo do zona ali Eu tenho que matar essa porra aí Que eu me dou uns 300 mil level Parece que não tá caindo mais água santa Isso, vem, vem, vem Ó Mais dano Mais dano Isso, matei, matei, matei Mais um É, agora só É uma pena que É um dano muito bom Esse Tô com a área mó grandona, tá vendo Mas É massim, véi Foda Isso aqui aumenta a área Acho que é o máximo, né A vida Tualmente Quero aqui, mais uma Bíblia Eita porra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Corre. Corre. Eu volto. Nossa, soltando aqui. Eu tenho que sentir o poder. Caralho, velho. Dá mais área. Último update da área já tá feito. Fungão. É a bruxa, 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 bruxa. Olha lá, olha lá. Esse aqui vai dar um XP da porra, essa bruxa, velho. Sai. Dá um dano do caralho também, né? Isso. Isso. Venho pra cá, venho aqui, ó. Porra, essa... Essa aguinha tá caindo nos lugares mó meme, velho. Porra, aí você tá me tirando, né? Ó. Mais uma. Caralho, o livro tá batendo. Caralho. Pombinha. Me ajuda, né, velho? Mata essa porra desse boss ali, ó. Matou. Uhuhuhu. Haha. 48 ainda, mano. Tá aqui, ó. Tá tudo full? Ó, tá o quê? Tá muito pouco, né, velho? Não vou mentir. Bota bem pouco. Esse bicho já tá ficando apelão. Tá ficando muito apelão. Esse bicho não tá dando ponta mais. Esse aqui falta o quê? Falta dois. Esse daqui falta dois. Esse aqui. Isso, 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 isso. Vou acordar o maior rápido também. Ótimo. Eita porra. Capitão ali, ó. Sai, sai. Corre, fico, corre. Vou dar a Meiji, tá? Mais uma bíblia. Caralho, bate pra porra, velho. Sai. Pô, filha da banho. Ai, sai, 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 sai. É o cuspidor de fogo, GG. Sai, 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 sai Cadê Labro? Cadê Labro? Cadê Labro? Cadê Labro? Cadê você? Vida! Mata esse capitão, porra! Mata! Caralho, matou! Pega, 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 pah! Falta dano ainda... Nossa! Sai! Falta o quê? Lauren... Ah, morri, velho! Nossa! Travou dois, ó! Uau! Uau! O que que ia ver? Voltar o aqui... Agora, esse daqui, né? É... Cinco por cento por rank... Cinco, dez, quinze, vinte e cinco... Ah... 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 O cavalo... O cavalo... Cavalo... Temporariamente ele tem uma área bônus... O que é que eu ia para... É que eu ia reduzir em cinco por cento... A cada dez leves... Eu ia reduzir em cinco por cento... A cada 10 levels. É, vamos ver. Caralho, estravou o quê? Caralho, estravou o quê? Du-du-du! Oi! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto